Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou precisando muito lavar o meu cabelo porque ele está mega oleoso, por isso que ele está preso. E aí eu decidi vir aqui com vocês para testar essa linha que eu recebi da sala online, meu liso micelar. E gente, eu confesso que eu nunca testei, nunca vi vídeo, nunca nada. E hoje, como eu recebi esse produto, eu estou muito ansiosa para testar, então eu decidi lavar o meu cabelo junto com vocês. Vou pedir para minha mãe gravar eu lavando o cabelo e aí vocês vão poder ver o resultado que ele dá no meu cabelo certinho. É a primeira vez, então assim, tipo gente, primeiras impressões. Aqui eu vou ler um pouquinho para vocês, tá? O shampoo, ele limpa, ele promete uma limpeza, hidratação e tem muitos benefícios, sendo eles uma limpeza sem ressecar o cabelo. Controlar os fris com minerais de beleza de poluição. E o condicionador, ele promete uma hidronutrição e muitos benefícios, como hidratar sem pesar o cabelo. É um condicionador que vai estar hidratando o seu cabelo, porém ele não vai deixar uma coisa muito pesada no cabelo. Cabelos macios, sedosos, com minerais de beleza de poluição. Vamos ver, né gente, o resultado que ele vai dar no meu cabelo. E vamos ver se ele tem toda essa limpeza que ele promete aqui. Então vamos lá que eu vou testar junto com vocês. E vamos lá. Amém. Bom, gente, eu lavei o meu cabelo aí, como vocês viram, e agora eu decidi voltar aqui e contar pra vocês, depois que eu lavei, o que eu achei do produto. Como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu testo, nunca tinha testado. Bom, vamos lá. Olha, eu confesso que eu amei ter usado pela primeira vez, minhas primeiras impressões foram ótimas, porque quando eu usei o shampoo micelar, eu vi que ele deixou meu cabelo mega limpo, gente, muito limpo. Quando eu fazia assim com o dedo, ele fazia aquele barulhinho de... sabe? Vocês vão entender, tipo, que tá muito limpo o meu cabelo. É... eu lavei uma vez e ele já fez isso, eu, tipo, eu não precisava ter lavado duas vezes, sabe? Mas eu sempre gosto de lavar, porque eu gosto de lavar bem aqui embaixo do couro cabeludo, sabe? Porque aquela parte é que a gente mais soa e mais fica fedido, então eu sempre lavo duas vezes por conta disso. Uma vez eu lavo aqui em cima e a segunda vez eu lavo aqui embaixo. Bom, mas eu percebi que você lavando apenas uma vez já basta, não precisa lavar duas vezes, ele deixa muito limpo, gente, muito limpo. Bom, quando eu fui pra parte do condicionador micelar, eu senti que meu cabelo começou a ficar muito macio, gente, muito macio. Eu usei pouquinha quantidade, vocês viram aí, sério, gente, ficou muito incrível, eu amei ter testado. É... confesso que ele me surpreendeu. Agora, hoje, gente, vai fazer dois dias que eu não lavo o cabelo e eu sempre costumo lavar após um dia, ou seja, está durando um day after a mais. Então vamos ver, né, gente, quanto tempo vai durar e confesso que eu estou amando, mas eu conto pra vocês sobre isso lá no meu Instagram, quanto tempo que durou, pra vocês poderem ver certinho. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, dessa... testando pela primeira vez com vocês, vou tentar vir com outros produtos também, testando. E é isso, gente, confesso que eu tive um feedback bem legal dele e eu super recomendo. Agora eu confesso que eu vou comprar bastante porque o shampoo me surpreendeu muito. Então é isso, se você gostou, não se esqueça de deixar aquele coraçãozinho aqui embaixo pra mim, de comentar se você já testou ou não o que você achou, tá? Então é isso, meus amores, um beijo e tchau, tchau! 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 Tchau!